A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento em turno único de autoria do deputado Arte Bechir, 4.217, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Cruzilha, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.218, de 2019, turno único de autoria do deputado Arte Bechir, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Bueno Brandão, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.219, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Candeias, pelo aniversário desse município. De autoria do deputado Arte Bechir, em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.220, de autoria do deputado Arte Bechir, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Careassu, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.307, de autoria do deputado Arte Bechir, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Nazareno, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.364, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer seja formulado voto e congratulações com o município de Belo Horizonte por ter sido incluído no seleto grupo das cidades criativas da Unesco. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro, por se tratar de matérias de minha autoria. Passo a palavra à deputada Rosângela Reis, para a leitura dos mesmos. Deputada Ione, requerimento de número 4.441, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Aguaraçu, pelo aniversário desse município. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.442, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Joanesia, pelo aniversário do município. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.443, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Matheus Leme, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.444, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Marliéria, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.445, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de São José do Goiabau, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.446, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Bugri, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.447, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Inhapim, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.448, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Inhapim, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.449, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Periquito, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.450, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de São Sebastião do Anta, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.451, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de São Sebastião do Anta, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.452, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade Varja Alegre, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.453, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Rio Acima, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.454, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Corrego Novo, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.455, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de São João do Oriente, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.456, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Gonzaga, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.457, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Bom Jesus do Galho, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.458, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade São Domingo das Dores, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.459, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Sobralha, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.460, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Assucena, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 4.461, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Apu, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.462, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Unísio, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.463, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Coronel Fabriciano, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 4.464, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Itaiomi, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolva a presidência. Presidente, tem mais um requerimento, que eu gostaria de apresentar. O requerimento 4.440, requer seja formulado voto e congratulações com a comunidade de Braúnas, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolva a presidência à deputada Rosângela Reis. Agradeço a deputada Ione Pinheiro pela condução dos trabalhos. E tem mais alguns requerimentos a serem apresentados aqui nessa fase. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marília Campos, requerimento de número 6.105, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao promotor-chefe do setor de meio ambiente do Ministério Público da Comarca de Contagem, pedido de providências para apreciação em caráter de urgência, da representação da Associação de Apoio Comunitário ao Conjunto Água Branca, pela qual requer o ajuizamento de ação contra o município de Contagem, em função das obras do corredor ressaca. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Marília Campos, de número 6.106, requer, seja encaminhado à Caixa Econômica Federal, pedido de providências para o envio de cópia do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Contagem e dos projetos das obras de infraestrutura urbana do corredor corredor estrutural de transporte ressaca e do viaduto da Avenida Teleférico. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 6.112, de autoria da deputada Marília Campos, requer, seja encaminhada à corporação andina de fomento, pedido de providências para o envio de cópias do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Contagem e dos projetos das obras de infraestrutura urbana do corredor estrutural de transporte norte-sul de Contagem. Tendo em vista a falta de quórum, deixaremos aqui de colocar mais alguns requerimentos. Tem alguns da deputada Ione Pinheiro, também aqui, a deputada. Vários requerimentos aqui de sua autoria. Nós estaremos aí votando numa próxima reunião que será dado o quórum. Indágua, deputada Ione Pinheiro, se há alguma matéria a ser tratada nessa fase. Obrigada, presidente. Está confirmada a audiência amanhã, não é? Está confirmada. Com os prefeituras. Obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.